Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixa e hoje eu vou te falar mais um vídeo desse after this, mano, é, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas dicas aqui de como que a gente faz pra correr com uma caixa na mão, eu vou mostrar pra vocês como é que corre com uma caixa na mão, tanto na água, quanto quando você estiver na terra, eu lembro de que a última vez que eu fiz esse vídeo, tinha, era muito difícil fazer o boneco correr na terra, mas agora eles fizeram uma atualização, fizeram uma modificação e tá muito tranquilo correr na terra, eu vou mostrar pra vocês aqui como que é fácil você jogar no joystick e tá correndo na terra, tanto no joystick quanto no PC, no teclado e mouse, vocês vão sentir uma grande facilidade de fazer esse glitchzinho e esse macetinho, então se esse assunto te interessa, se você queria saber como é que faz isso, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com Caixa Jovens, vamos que vamos! Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pra facilitar, eu vou pegar uma missão aqui na aliança mercântil, pra gente conseguir pegar uma, as caixas aqui, pra ficar, pra facilitar pro nosso lado aqui, beleza, é, essa, 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 essa dica, ela vai funcionar pra qualquer tipo de item, pode ser uma caveira, pode ser uma chave, pode ser qualquer coisa que você enje na mão, você vai conseguir andar mais rápido fazendo esse macetinho, Bom, a Willow, a Willow, ela é das armas, Caixa, como é que eu sei que a Willow é das armas? Porque tem um modo de você saber, só de, pela primeira inicial da letra do nome da menina, se ela for Willow, ela é de Weapons, e aí se ela for com letra com C, é de Clout, e assim vai, se você quiser mais dicas como essa, é só procurar aqui no canal, aliança mercântil, se ative, caixa de remédio, que você vai estar, é, vendo como é que faz aqui, eu vindo, cara, é, Eu vim na, eu falei o Willow, que a pessoa acerta, mas a Willow fica lá em cima, aqui, a Willow aqui, ó, vamos lá, Willow, eu vou pegar, eu vou pegar essa caixa aqui, não, vou pegar uma caixa de tecido, beleza, vou usar essas caixas aqui, pra fazer o macetinho pra vocês aqui, ensinar como é que vocês correm mais rápido, a primeira coisa que vocês precisam saber pra gente fazer esse macetinho, É que ele precisa ter uma configuração específica aqui no menu, então você vem aqui em configurações, você vem em acessibilidade, aqui, você vai ter que vir aqui, nessa parte de acessibilidade, onde está escrito dispositivo de entrada, você vai ter que mudar aqui, ó, reduzir a ação de segurar para interagir O que que vem a ser isso? Vem a ser que, por exemplo, aqui, pra eu segurar essa caixa aqui, pra eu pegar essa caixa, eu tenho que apertar e segurar o botão do X aqui no meu controle Ou, no caso do joystick de vocês, deve ser o F, se eu não me engano, se você pegar aqui, ele vai segurar, só que pra mim pegar essa caixa, eu não preciso apertar, eu só dou um toquinho, vou até fazer perto do microfone pra vocês verem que eu só tô dando um toque E ele já pega, você tem que segurar, beleza, então como é que funciona essa questão na água? Na água, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que apertar o botão, afundar o analógico esquerdo do seu controle pra você nadar Ele vai ficar nadando mais rápido, se você soltar a caixa e nadar, ele vai nadar bem mais rápido se você afundar o analógico Então o que que a gente tem que fazer? A gente já tem que segurar o analógico pra frente, beleza? Segurou o analógico pra frente, você aperta o botão, ele vai segurar a caixa, segurou, você aperta o B pra ele soltar, aperta o analógico pra frente e aperta o X de novo E ele vai pegar, e aí você vai fazer esse negócio de soltar, nada rápido pra frente, aperta o X pra ele pegar Soltou, nada rápido pra frente, aperta o X pra ele pegar E você vai fazer isso rapidinho assim Você vê que ele tá conseguindo nadar mais rápido fazendo isso Isso é perfeito pra você fazer quando você estiver carregando uma pólvora e você tiver que invadir o navio de alguém Você vai conseguir com certeza invadir o navio dessa pessoa mais rápido Agora a caixa, me mostra como é que eu faço isso na terra, porque na terra sempre foi um pouquinho mais difícil de fazer Antigamente no mouse a gente tinha que fazer uma movimentação no mouse, agora você nem precisa fazer mais isso Vou mostrar pra vocês aqui Antigamente, eu vou pegar aqui o mouse, quando eu segurar meu mouse vocês veem que já mudou ali a interação pra você segurar a caixa Antigamente pra você fazer isso você tinha que ficar puxando o mouse assim pra baixo, ó Você fazia e puxava assim o mouse pra baixo Hoje em dia você não precisa Basicamente o que você tem que fazer é você deixar o seu personagem com uma inclinação aqui pra baixo Porque quando você soltar, a configuração de botões vai ser a mesma O que você vai fazer aqui de... O que você vai fazer de... Soltar, correr pra frente, apertar o botão de novo Soltar, correr pra frente, apertar o botão de novo Você vai continuar fazendo Só que como diferença é que você vai botar uma inclinaçãozinha assim pra baixo, ó Botão inclinação você já consegue fazer, ó Você vê que o boneco ele faz até a movimentação do... da mão correndo pra provar meio que ele tá correndo, né? Na terra com essa inclinaçãozinha ele ficou até um pouco mais fácil de fazer do que na... na... na água E você vê que fica muito mais fácil pra você vender agora as coisas correndo assim Você consegue se locomover mais rápido Bom, antigamente na terra era muito mais difícil fazer Agora na terra vai ficar muito mais fácil você se locomover mais rápido Se isso for útil pra você Se você gostou desse tipo de vídeo Já clica no gostei aí e se inscreve no canal Porque se inscrevendo no canal assim você vai receber notificação dessas dicas E de todas as outras dicas e atualizações que a gente tem nesse off-tives Então se você se inscrever no canal Você vai estar recebendo notificação toda vez que eu fizer vídeo Toda vez que eu fizer essas dicas da hora pra vocês Então é isso aí Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse Clique nos playlists que aparecerá na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou e até a próxima!